E aí pessoal, ouvintes por um aqui, a gente chegou aí bem, eu sou aqui com um novo vídeo pra vocês de Roblox Que eu nunca trouxe aqui para o canal galera E o vídeo de hoje é meio The Sims, de Roblox, vocês me pediram muito pra trazer Roblox, então eu decidi trazer Roblox Eu fiz esse boneco aqui ficar mais parecido comigo possível né, mas não, porque tá com a cara de guaxininha A não ser que eu tenha uma cara de guaxininha, mas o objetivo é pra gente nascer Tá, a gente tem que nascer, então a gente tem que entrar nesse negócio aqui que deve ser Não vou falar o que é, porque senão vai sair muito obsceno, vamos lá Entra aí, ai meu Deus Ok, o objetivo é não perturbar a mamãe, não pode tocar o chão e tem que pegar uma chave pra porta Onde é que tá a chave pra porta? Tem um ursinho aqui, dá pra pegar esse ursinho? Não, eu nunca joguei Roblox galera, essa é a primeira vez que eu tô jogando Roblox Eu peguei um mapa aqui que vocês pediram pra pegar, que é Viver, The Sims aqui, mentira, eu não posso tocar o chão, o que acontece se eu tocar o chão? Ué Olha a cara da mamãe, nossa, ela ficou brava, meu Deus Tá, não posso tocar o chão, senão ela fica brava Tá, vai ficar brava de novo, ficou Toquei o chão É tipo aquela brincadeira, não sei se vocês já jogaram quando criança É tipo chão de lava, eu acho que é isso o nome da brincadeira, não sei A gente tem que sair pulando pelos locais, dá pra pular o ursinho? Dá Aí pulando o brinquedo, aí o outro brinquedo, aí isso aqui, essa casa tá meio bagunçada né, com várias coisas assim no chão Pulando o livro! Ai, pisei no chão Dá pra abrir a porta? Eu acho que não dá pra abrir a porta Mas como é que ela sente que eu toquei o chão? Ela fica com a cara de brava só de eu tocar no chão assim, meu Deus, ela sente Pesado né, vamos pular aqui Ai, 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 tá, não posso perturbar ela Eu tenho que achar a chave pra porta, onde é que tá a chave pra porta? Olha, tem borboletinhas lá fora, que bonitinho Quase que eu toquei o chão Pisa num vaso de planta, morte a todas as plantas Ai meu Deus, ursinho, isso aqui Ali é a chave! Mas, eita, como é que eu vou pular aqui? Preciso fazer um salto pélvico Um salto pélvico aqui, ó a chave, pega a chave Como é que eu pego a chave? Como que eu pego a chave? Ai meu Deus, o que que é isso? Eu to escalando? Ui, sim, ficou verde ali em cima E agora a gente vai pra qual? Pra qual porta? A gente vai brincar lá fora com as borboletinhas? Acho que sim, hein? Mas qual é a porta? Acho que é essa porta aqui Vamos? Nossa! Ok, objetivo Procurar pelas nossas coisas Harold, tá, eu não sei o que são essas coisas Eu sei que eu tenho que procurar o Bob Esponja aqui Então vamos procurar o Bob Esponja Eu já posso tocar no chão, pelo visto Mamãe não sabe que eu tô tocando no chão aqui O que que é isso? Será que é isso aqui pra eu pegar? Não, não é isso aqui Eu pegaria a mamadeira Mas como eu não sou eu O que mais? Oi amigo, você quer me ajudar a encontrar minhas coisas? Eu não sei o que eu tenho que pegar Será que eu vou pegar esse bichinho aqui? Ah, eu não sei o que são essas coisas aqui Meu Deus, o que que é isso? Essa foquinha Ah, Ursula, ah, peguei a foquinha Boa Tá, o que mais que eu tenho que achar aqui? O que que é isso aqui? Ai, ai, voa Voa, Monquês, voa Meu Deus do céu Esse jogo aqui é doido Não tem som esse jogo? Um patinho Será que eu vou pegar o patinho? Poxa, não é pra pegar o patinho Eu vou ter que sair Um pinguim! Achei o pingu Pronto O que mais? Head aí Eu preciso do Bob Esponja Bob Esponja deve estar na cozinha Vamos na cozinha, Monquês O cara tá falando comigo ali Mas eu não tô nem aí Ok, tem um porão agora Que a gente pode ir pro porão A gente já achou duas coisas Vai que as outras três Estão aqui no porão Ah, imagina Parece um bicho aqui do porão Meu Deus do céu Ok, tá tudo Achei o Bob Esponja! Pronto Achei o Bob Esponja E aquilo ali é o que? É um pato? Um dragão Como é que eu vou pegar Esse dragão aqui? Tem que subir Vamos fazer Parkour, Roblox Parkour Pronto Agora eu já peguei Isso aqui não dá pra gente pegar isso Tá Tem que achar o Harrow E o Hedge Que eu não sei o que é isso Mas tudo bem Aqui a gente vai adivinhando, né Monquês aqui é ao vivo Em cores Gameplay Minecraftiana Será que as coisas estão Tipo Do lado de fora? Tipo Aqui Eu acho que não vai estar aqui Não dá pra voltar Então as coisas estão tudo aqui Eu não sei, né Olha a mamadeira Não dá pra pegar a mamadeira, né Dá pra pular pro lado de fora? Não dá não Wood! Será que é o Wood pra gente pegar? Vem cá, Wood Subi a prateleira aqui Porque é a maior parkoureira Ai meu Deus Bugou tudo aqui Sobe Acho que não é pra pegar o Wood não, hein Então o que é pra gente pegar aqui? TV? Olha ali Tem um negócio O que é isso? Ah, o Harrow Tá É tipo um chacoalho assim Ok Só falta mais um Que é o Edge Eu não sei o que é isso Tá É aquele amigão do Do Sonic Ou não amigo Não sei De cabelo vermelho Como é que eu não vou enxergar o bicho desse aqui? Porque é tipo assim Ele tem o cabelo vermelhão Ah, aqui tem um local Ah, eu já fui aqui Finalmente eu achei os itens Na verdade eu entrei e saí Depois procurei outros itens Porque eu não tava achando o negócio Que eu esqueci o nome Então agora estamos em outro objetivo É, ok Tem que achar o nosso caminho Para fora da sala Antes vamos fechar o Whatsapp Porque, né Ok Açar o caminho Para Eu não sei Pra qualquer Ou é pra fora Ou é pra sala Não sei Vamos entrar aqui Meu Deus Quanta porta Meu Deus Como é que eu vou achar Isso é um labirinto Sempre se... Ah, eu tô entrando aqui na parede Ui, que doido Que negócio louco Ai, eu morri O que foi isso? Eu morri? Ai O que aconteceu? Nossa, eu morri Tá em construção Tá, a gente tem que sair do colégio Pelo visto Vamos ver o início aqui Que tá escrito aqui Tá Temos que achar o caminho para fora Olha o meu armário aqui Hum Vamos sair dele Mentira Ok Sempre sigo lá direito do labirinto Se bem que isso aqui tá doido Esse labirinto aqui É maluco Não posso mais ir para aquele local lá Pra onde que eu vou Meu Deus Não sei pra onde que eu vou Tá Eu entrei aqui Como que eu vou achar Essa aí doido? Não entra aqui Isso aqui é Perigoso Perigoso Qual foi a porta que eu entrei Da última vez? Eu não me lembro Eu acho que foi essa do meio Vamos pra essa daqui Nossa, eu consegui sair Nossa, eu consegui sair Ok Passar pela cafeteria Não pode encostar nessas paredes de gelo Porque senão você morre, né O bagulho é tóxico Continua Renasce Tá, eu não posso encostar Ai Encostei Tô me sentindo naquele jogo Onde você Se você encostar na parede Vem um exorcista na sua cara Passa, 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 passa Alô, alô Morri de novo Por quê? Volta A vida Menina Volta, volta Isso Meu Deus Eu estou conseguindo Agora o último pulo Agora o último pulo Puta Consegui Amigões Calma O que é isso agora? Um playground Tá Tá bom Como que eu vou passar Pela esse playground E agora? Tem que evitar os brinquedos É isso? Estou evitando os brinquedos O que é isso? Tem uns caras que vão Ui Ah tá Tem que evitar os caras do bullying Aqui do play Ah tá Vou sofrer bullying Esse jogo aqui não é muito bom não Sofrendo bullying aqui no playground O que eu faço? O que eu faço? Tem que evitar o bullying Tem que evitar o bulo Ai Pula no escorrego Eu não invito bulo nem dos meus F6 Imagina do playground aqui Como é que eu faço pra pular isso aqui? Pula Consegui E agora? Eita, puberdade Tem que passar pela puberdade Nem eu passei pela puberdade ainda O que é isso aqui? Ai Tá Tá bom Se eu sou amigo Tá Como é que eu vou passar pela puberdade aqui? Eu não sei passar pela puberdade É pra eu não encostar nesses negócios Encostar nesses negócios aqui Eu tô lascada Calma Isso parece umas minhocas Tá Não posso encostar nas coisas da puberdade Entendido? Entendi isso Vamos continuar aqui A nossa jornada pela vida Tô me sentindo no The Sims aqui Só que versão melhor Porque eu sempre morro no The Sims Tá 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 Como é que eu vou desviar disso? Desce, desce Sobe, sobe Tô quase chegando Ai Nasceu bem embaixo de mim Terrível Como que eu vou passar pela puberdade? Como que eu vou passar pela puberdade? Eu vou tentar por aqui de novo Há toda questão de habilidade nesse jogo aqui, né? É só desviar das coisas Ai meu Deus Eu tô sentindo que eu vou me lascar Calma, 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 calma Tô conseguindo Tô conseguindo, tô conseguindo Uh Tô conseguindo Tô chegando Tava doida pra chegar no arco-íris Eu acho que o arco-íris é a missão divina aqui da vida Eu vou me dar bem quando chegar no arco-íris Morri Não vou me dar bem Uh Depois e a morte Eu vou ter que passar pela morte também? É isso? Talvez eu vou ter que passar pela morte depois Mas não tem problema Ai Ai, eu vou morrer Esse campo tá muito branco Branco ou rosa Não sei Ah, morri Que saco Uh, eu não vou conseguir passar por esse negócio Nem eu passei pela pobreidade ainda Minha cara tá aqui cheia de espinha Eu não aguento mais Vamos lá Ui, desviei Vai, amigo Senão vou ter que fazer parkour aqui Oh, meu Deus Será que tem mapa de parkour no Roblox? Vou fazer parkour no Roblox Que eu saio do parkour no Minecraft Mas no Roblox Ai, ai, ai Peguei Cheguei Tá, passar pelo nosso primeiro disco Não entendi Mas galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Se vocês queiram Se vocês que Se vocês quiserem que eu continue essa jornada da vida aqui Deixe seu like aqui embaixo Que eu vou continuar essa jornada E até o próximo vídeo Falou